Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês a minha experiência com esse produtinho aqui que é o BT Detox da Bruna Tavares. Eu espero muito que vocês gostem da minha partida que eu vou aqui compartilhar com vocês, tá bom? Então gente, já no comecinho desse vídeo, já deixa o seu gostei aí embaixo pra mim e se inscreve no canal se por acaso você ainda não é inscrito. Se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Então vamos lá gente, sem muitas delongas, vamos direto ao assunto falar sobre esse produtinho aqui da Bruna Tavares. Eu vou passar um takezinho, eu aplicando ele no meu rosto, tá bom? Porque eu acabei de aplicar e fiz essa maquiagem e apliquei ele no meu rosto e eu vou mostrar pra vocês aí. Então vamos lá gente, eu vou compartilhar com vocês eu aplicando esse produtinho da Bruna Tavares que é o BT Detox Antioliosidade Elixir Facial. Vamos lá, ele vem nessa caixinha assim ó, ele vem com 35ml e eu vou aplicar juntinho com vocês. Deixa eu prender meu cabelo aqui pra não atrapalhar. Aí ele é assim, ele é conta gotas. Como vocês podem ver, eu já usei ele bastante, já faz um mês, mais de um mês que eu tô usando esse produto. Ele vem, esses pontinhos aqui como eu falei pra vocês né, ele é carbão ativado que quando você aplica na pele ele vai estourando e vai se espalhando na pele. Aí geralmente eu aplico assim, uma gotinha aqui, uma aqui, outra aqui, outra aqui. Eu aplico assim no meu rosto e venho espalhando com os dedos. Pronto, já se espalhou em toda a minha pele, tá vendo? A pele fica com um pouquinho de vício, mas daqui a pouquinho daqui a algum minutinho ou dois, a minha pele já vai absorver e ela vai ficar bem sequinha. Não vai ficar com esse glow que tá aqui não, ele vai ficar bem sequinho mesmo. Então gente, vocês viram aí como que eu aplico ele no meu rosto né? Geralmente esse produto aqui, eu vou ler pra vocês o que ele fala, quais são as especificações desse produto. Esse produto ele pode ser usado tanto pra produto da rotina de pele, de skin care, como ele pode ser usado como uma pré-maquiagem, como ele pode ser usado como um prime. Assim fala aqui nele, eu vou ler pra vocês, tá bom? E eu já deixo aqui, já falo pra vocês de cara que eu uso esse produto, não como, eu não introduzi ele na minha rotina de skin care. Eu uso ele na maquiagem, antes da maquiagem, como prime, tá bom? Eu não uso ele pra hidratar a pele, na rotina de skin care mesmo, eu uso ele pra maquiagem. Então vamos lá, eu vou ler aqui pra vocês o que fala na caixinha, ele vem assim, como eu mostrei pra vocês, é que eu tava aplicando, ele é conta gotas. Faz mais de um mês que eu tô usando, já tá aqui ó, uso bastante né, quer dizer que eu uso bastante. E ele é conta gotas assim ó, ele tem carbão ativado. Deixa eu ler pra vocês aqui as especificações do produto, que aí eu já compartilho com vocês a minha experiência. É, eu paguei nesse produto gente, 35 reais, tá bom? Pra ele tem 35ml, eu paguei 35 reais. No final do vídeo eu falo pra vocês se valeu a pena ou não, o que que eu achei, se compensa, se vale o investimento ou não, no final do vídeo eu falo. Então vamos lá, aqui fala na caixinha, BT Detox, anti-oliosidade, elixir facial dermatologicamente testado. Dermatologicamente testado. Então ele, a proposta aqui desse produto, ele ser um detox na pele e ele promete ser anti-oliosidade, um elixir anti-oliosidade. Aqui do ladinho fala ó, auxilia no controle da oleosidade da pele, sem fragrância, livre de parabéns, contém agafite e esferas de carbão ativado. Aí aqui fala assim, modo de uso, aplique o BT Detox em seu rosto pela manhã e à noite. Eu não aplico ele pela manhã nem à noite, geralmente eu aplico ele pela manhã, quando eu vou fazer minha maquiagem do dia a dia, tá? Pode ser usado sozinho ou combinado com outro cuidado com a pele. Use como primer, pode usar antes da base, ajudando na fixação da mesma. Então é pra esse fim que eu uso esse produto, pra ajudar na fixação da maquiagem e no controle da oleosidade na minha pele. Então gente, essas aqui são as especificações do produto. Eu confesso pra vocês que eu esperava um pouco mais esse produto, né? Por toda a propaganda dele, por toda a fama que ele tem. Ele é bem famosinho aí na internet, entre as amantes de maquiagem, entre as amantes de skincare também. Ele é bem famosinho. E eu confesso pra vocês que eu esperava um pouco mais esse produto. Não que ele seja ruim, não tô falando que ele é ruim, mas eu esperava mais. Como eu falei pra vocês, eu uso ele como primer. Ele dá assim uma segurada na pele, na oleosidade. Ele dá assim uma fixada na base. A base com esse produto, assim que eu aplico ele, aplico a base. Ele dá, assim, acaba economizando mais base, que é a função do primer, né? Porque ele alisa a pele, fecha os poros, controla a oleosidade. Não que ele feche os poros, mas que ele controle a oleosidade, dá uma base pra uma preparação, né? É um pré-base, pra fixar a base mesmo na pele. Tanto que quando eu passo, assim que eu passo, ele fica um pouquinho pegajoso. Então, assim que eu passo, assim que eu aplico esse produto, eu já venho com a base pra fixar mesmo na minha pele. Eu observei que, eu não sei se é coincidência, mas o ano, mês passado, e esse mês, quando... Eu não sei se foi coincidência, eu tava usando... Assim que eu comecei a usar ele, eu usei ele frequentemente, todos os dias, antes da maquiagem. E duas semanas que eu usei esse produto seguidos, me deu espinhas, acho que foi desse lado. Uma espinha bem grandona, que eu acredito que seja espinha química, mas coincidiu justamente quando eu tava de TPM. Então, quando eu tô de TPM, geralmente, a gente sai algumas espinhas no nosso rosto, né? Que é normal. Não sei se foi coincidência, mas aí eu parei de usar. E quando for, eu parei de usar por umas duas semanas, a espinha sumiu e tal, aí eu voltei a usar novamente. E eu não sei se coincidiu de novo, e nasceu duas espinhas aqui, elas já sumiram, já porque eu tratei elas com óleo de TPM. Inclusive, tem resenha dentro do canal, que é um produto que é bom pra secar espinha, pra tratar espinhas. E eu passei, e eu parei de usar ele durante esses dias. Eu não sei se foi coincidência, mas eu vou analisar, vou prestar mais atenção. Agora que eu vou usar direto, né? Eu não vou parar de usar, mesmo estando ou não no período da TPM, eu vou continuar usando esse produto pra ver se realmente é ele que tá causando espinha química, ou se realmente é espinha hormonal. Mas, vamos ficar aí, fica aí a dica pra vocês, pra vocês observarem, tá? Quando vocês forem usar esse produto. Eu não sei se foi ele, mas quando eu parei de usar e tratei a espinha, a espinha não voltou. Eu vou colocar um tequizinho, falando pra vocês, né? A minha... Vou usar mais um pouquinho esse produto, eu tô gravando esse vídeo agora. Mas eu vou usar ele mais umas duas semanas, umas três semanas, pra poder postar esse vídeo. E eu coloco feedback pra vocês aqui nesse vídeo, tá bom? Se é ele, se eu acho que é ele ou não que tá causando, né? Eu sei que muita gente é fã desse produto. Eu gostei desse produto como primer, como eu falei pra vocês, mas eu esperava mais. Eu acho que 35 reais, eu acho que ele é um pouquinho caro. Eu acho que não vale a pena o investimento de 35 reais. Não tô falando que ele é ruim, mas pelo... O que ele promete, né? Ser cuidado de skin care, ser usado em primer. Eu acredito que tem primers que são... Que fazem uma função aí igual, parecida com ele. E tem um preço, um custo-benefício bem melhor. É um pouquinho mais barato e faz a mesma coisa, né? Então, me perdoe se por acaso vocês são fãs desse produto. Mas é a minha opinião sincera aqui, né? É a minha experiência que pode servir de ajuda pra vocês também. Se você já usou esse produto, comenta aqui abaixo qual foi a experiência de vocês, o que vocês acharam. Comenta se vocês valem a pena comprar, comenta se vale a pena o investimento nesse produto. Na rotina de skin care ou na rotina da maquiagem. Esse produto, né, é da Farma Ervas, ou seja, é da Tracta. Todos os produtos que vem escrito que o laboratório é da Farma Ervas é da marca da Tracta. E eu tenho aí um lancismazinho assim com os produtos da Tracta, né? Toda vez que eu uso um produto da Tracta, às vezes eu não tenho uma experiência tão boa assim. Eu já... Tanto que tem um vídeo do pó facial da Tracta, que é o pó solto, que é o vídeo mais acessado do canal, que é da Tracta. Então, quando é vídeo da Tracta, sim, eu tento não ter preconceito com a Tracta pra ter uma opinião sincera. Então é isso, gente, que eu quis vir aqui compartilhar rapidinho com vocês a minha experiência com esse produto. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero muito que eu tenha ajudado vocês com alguma opinião, com alguma dica aí, tá bom? Minha pele é extremamente oleosa. Eu tô cuidando bastante da minha pele. Inclusive, tem um quadro no canal, né, que é Skin Care em 3 Minutos. Esse ano eu foquei bastante no cuidado da minha pele. Estou focando, graças a Deus, o cuidado da minha pele pra ter uma pele legal. Porque não adianta você só maquiar, só maquiar e não ter uma pele bonita. Então, com relação às espinhas, eu acredito que foi uma espinha química, mas eu vou observar e coloco feedback pra vocês aqui, tá bom? Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.